E aí galera, aqui é o Duan Sote, eu também tô ligado no Blitz na TV com meu amigo Rodrigo Lisboa. Um novo conceito em habilitação. Acesse cfcvisão.com.br. Grecoforma Academia. Vandecoque, Castelo e Humaita. Em breve, Augusto Montenegro. Ritual Estética. Um ritual de beleza e saúde pra você. Ótica Clássica. Acesse www.óticaclassica.com.br. Fones 3223-251 e 8171-5044. Compra eventos e espetos. É uma delícia estar lá. Generalíssimo Deodoro 494, entre Antônio Barreto e Domingos Marreiros. Shop Brama Express. O sabor inconfundível do Shop Brama na comodidade da sua casa. Peça de acordo com a necessidade do seu evento. Entregamos, instalamos e recolhemos. É só ligar e agendar o seu pedido. 0300-210-2222. Shop Brama Express. O sabor você já conhece. O atendimento também. Falou em churrascaria, pensou boi de ouro, é claro. Um buffet de dar água na boca. E carnes de primeira linha. O verdadeiro churrasco gaúcho agora também na Duque. Todas essas delícias aqui em Lialacarte. Venha e comprove o sabor que conquistou o Pará. Churrascaria Boi de Ouro. Duque com a Curuzu. Reservas 3226-3400 ou 3226-0501. Atenção passageiros da Açaí Tour Turismo. Com destino aos mais belos lugares do Brasil e Mercosul. Queiram se dirigir ao portão de embarque. Última chamada. Uma das maiores empresas de turismo do Brasil. Equipada com os mais luxuosos ônibus double decks da atualidade. TV digital, Wi-Fi, fones de ouvido, sala de jogos, serviço de bordo, poltronas em couro e reclináveis. Sistema hidráulicos, espaço para deficiente, veículos totalmente automáticos, turismo, Translado, eventos, congressos, excursões, feiras em todo o Brasil e Mercosul. Acesse www.açaitour.com.br ou ligue 913234-2071. Segurança, conforto, pontualidade e credibilidade. Açaí Tour. Viajando até seu destino. Cuidar do corpo e da mente é estar de bem com a vida. A Ritual Estética e Saúde cuida de você dos pés à cabeça. Bem-estar e saúde. Todos nós buscamos qualidade de vida. Conheça a Ritual Estética. Um ritual de beleza e saúde pra você. Avaliação grátis. Liga agora. 3246-1977. 8168-3646. A Autoescola Visão está sempre inovando pra você obter a sua habilitação para carro, moto e ônibus. Carros novos, fácil localização, bom atendimento e condições de pagamento super facilitada. Cartões de créditos, cheques e boletos bancários. Autoescola Visão em dois endereços para melhor servir. Travessa 14 de março em frente ao pronto-socorro municipal. Telefone 3241-2020 e Almirante Barroso, Rio 393. Ou acesse www.cfcvisão.com.br. Telefone 3228-0090. Autoescola Visão. Um novo conceito em habilitação. Olá, gente. Começando pra você mais um Blitz na TV. Aqui na sua TV Raulã. Quero falar pra você o seguinte. Que eu estou aqui na loja Shopping Brahma Express. Show de bola. Vale a pena você vir conhecer. Você quer fazer a sua festa na sua casa? Quer fazer uma festa diferente? E quer levar o Shopping Brahma? É. Dá uma olhadinha aí nesse VT especial. E já já eu volto aqui mostrando tudo o que está rolando de bons e melhores aqui pra você. Confere aí. Shopping Brahma Express. O sabor inconfundível do Shopping Brahma na comodidade da sua casa. Peça de acordo com a necessidade do seu evento. Entregamos, instalamos e recolhemos. É só ligar e agendar o seu pedido. 0300-210-2222. Shopping Brahma Express. De volta aqui no seu Blitz. Está aí. Conferiu só, gente. Quer fazer a sua festa maravilhosa? Entre em contato, no telefone tem no seu vídeo, no Shopping Brahma Express. É a Brahma na sua festa. Não é isso? Olha só, gente. No último final de semana, a nossa Blitz Top vai estar lá em Salinas. A top viatura do Blitz. Mostrando tudo o que está rolando por lá. Gente bonita. E já desde então, o nosso amigo Dias, junto com o Gui Sampaio, está clicando tudo, mostrando tudo. Acesse aí guisampaio.com e veja as melhores imagens de Salinas. E também você vai conferir um vídeo especial feito para você, que com certeza estava lá pelo salvo. Também quero mandar um abraço especial ao nosso amigo Maurinho. O Mauro do Pai Degoa também está com o Blitz na TV. Olha só, a nossa viatura não vai deixar escapar nada, viu, gente? Vou mostrar tudo o que está rolando por lá. Gente bonita, o pessoal badalando, conversando. Não esquecendo que é no oferecimento de radioconceito.com. Acesse agora aí e ouça as melhores músicas, como o nosso amigo Jair Dura, que está bem ali. Daqui a pouco vai ter um pau especial com a gente. E também do Shopping Brahma Express, que eu falei agora há pouco. E não esquecendo da Tudo Casa. Para você que com certeza quer fazer uma reforma especial na sua casa, vai na Tudo Casa. E também não esquecendo que eu, com certeza, Mário, lá na Greco, formo a academia. Estou ficando em forma ainda, viu, amigo Benetti? Estamos nessa aí também. Olha só, gente. E também eu quero falar da ótica clássica, gente. Os melhores óculos da cidade, se encontra na ótica clássica, vai estar com o Blitz lá em Salinas. Grupo Summer, pessoal aí, show de bola. Que também está sempre junto nos grandes eventos, fazendo um trabalho magnífico. O Summer também está com o Blitz. Não esquecendo também. Para você que não tem carteira de habilitação, passa lá na Autoescola Visão, que você vai tirar a sua habilitação para carro, moto, avião. Quem sabe ainda, meu amigo Márcio, um abraço para você. Está voltando aí de Gramado, está passando uma esfera maravilhosa. Já está aqui no seu Blitz. Bora conferir matéria nova aqui no seu Blitz, na TV, na sua TV Raulã. Confere aí. Música 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 Música